Salve, molecada! Copa do Mundo 2014, vocês se lembram do 7x1? Foi aqui no Brasil uma tragédia total, mas hoje a gente tem a possibilidade de reviver isso de uma maneira positiva, conquistando o Hexa. Vamos lá pra cima e vamos aí aleatoriamente escolher os adversários. No 3, 2, 1, já Brasil vai estar no grupo C, com Rússia, País de Gales e Egito. É a Copa de 2014 no PES 2014. Explode, arrebenta, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Se liga na formação que eu arrumei aqui pro Brasil, mano, não convoquei o Fred, que foi considerado o cone daquela Copa e outros jogadores. Mas a gente tá com essa seleção que inclusive tem ali no banco o Roy Cachote e Pereba. Dois personagens aí do canal que a galera que é mais conhecida por aqui sabe muito bem quem são, mas a gente não vai utilizá-los pra ficar apelativo, né? Vamos com os times e jogadores originais. Vamos rápido e rasteiro, primeiro jogo contra País de Gales. Ainda não tinha o Gareth Bale, mas era um time bem ruim. Eu vou ser sincero, era ruim pra cacete. Paulinho recupera pro Brasil, tabelou com o Jô e esticou ela pro Paulinho. Paulinho vai sair na boa, o Neymar tá pedindo bola pra ele, Neymar não acerta, mano. Que chance a gente perdeu. Bola ainda volta, hein? Ganhou o Oscar, vai sobrando com o Braza. Paulinho perde. Vai, mano, vai, mano. Chega de ida. Gol do País de Gales. Gol de País de Gales, mano. A gente começa perdendo do time que eu falei que era ruim demais. Mas acabamos quebrando a cara, ó. Já estamos aqui no segundo jogo, mano. Como eu disse, é muito rápido. São cinco minutos. Mas se a gente perder agora, talvez até com o empate, a gente já é eliminado dessa Copa do Mundo. Vamos encarar o Egito, que também perdeu o primeiro jogo pra Rússia. E a bola tá rolando. Essa é a seleção que tem, véi. Não tem o que fazer, não. Poucas opções ali no banco. Já toca no Lucas Moura. Adiantou ela pro Jô. Agora tem saída boa. O Ney tá na área. O Jô chegou pra cruzar. Levantou pro Neymar. Neymar Júnior. É gol do Brasil. Neymar faz 1x0. E eu não sei se tá sem som, mano. Mas pra mim aqui tá. Talvez dê um bug aqui no jogo. A gente tá jogando meio que no mudo. Brasil 1x0. Gol do Ney. Bola com o Jô. Já passou o Ney. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Olha o segundo gol pintando o Neymar. Defesaça do goleiro. E o Lucas quase pega o rebote. Ele tenta ali. Paulinho pega a sobra. Tem o Brasil dominando esse jogo. Bola pro Ney. Vai arriscar. Bateu em cima da defesa. Só vai, mano. Só vai. Olha onde o Ney veio buscar a jogada. Toca nele, véi. Toca, Lucas. Bolão, bolão. Jogadaça do Braza na trave. Eu já tava comemorando o gol. E bola lançada na moral pro Jô. Vai sair livre. Bateu pro gol. Spama. Olha o Ney no rebote. Dominou. Bateu. Defendeu. Mais uma. Domina. Chama o Jô pra tabelinha. Vamos adiantar. Vai sair na cara do goleiro. Mais uma. A gente tá com velocidade. Eles tão lentos. Mas aí na hora de finalizar o Dão Paz, cara. Parece que o cara trava no PES 2014. E a marcação vem toda e toma fácil. Bola lançada. Vem na boa. Bernard caprichou. Mandou no travessão. Voltou com ele. Voltou com o Oscar. Aí não domina. É desarmado, véi. Quase o segundo gol. Luiz Gustavo adiantou. Tenta ali. O Jô não consegue. Marcelo briga no carrinho. Faz a falta e mata o contra-ataque dos egípcios. Vai acabar o jogo, hein? Bola no meio. Fim de papo. 1x0. A gente desperdiçou inúmeras chances. Mas vencemos e seguimos aí pra última rodada no Tudo ou Nada. Olha como tá, véi. Nesse exato momento, país de galho 100%. A gente vai enfrentar a Rússia. E um empate em 0x0 qualquer coisa. A gente garante a vaga pras oitavas. Partida de agora, Tudo ou Nada. Então só vamos. A gente mantém a formação, aquela que iniciou todos os jogos até aqui. E vamos ver se a gente capricha um pouco mais na finalização pra não perder tantos gols e talvez ser prejudicado por causa disso. Passa aí, Ney. Toma ela. Vai, Ney. Vai, 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 Neymar. Encara o cara, véi. Tu tá novinho. É pra correr. Ele recupera. Ele dispara. Vem Neymar. Olhou. Tocou no Oscar de letra. O zagueiro salvou um golaço na Copa do Mundo. Os russos chegam. Encararam ali o Davi Luiz. Facinho, véi. Mole. De boa. De boa, Sano. 1x0. Chirokov. Chirokov abre o placar. E a gente tá sendo eliminado na primeira fase. Oscar. Oscar tomou o doce da criança. Ele tá marcado. Vamos girar. Devolveu pro Paulinho. Olhou pra área. Cruzamento direto pro gol. Ela passa ali e morre em tiro de meta. E já tava impedido também o Neymar. Marcelo. Isso. Lucas Moura. Tá o Neymar sozinho, véi. Toca nele. Devolve Ney. Oscar. 1x0. Ah, nossa. A tabela erra o passe, véi. O cara consegue jogar errado no contrapé. Samembov. Vamos, Davi Luiz. Vai, Davi Luiz. Ele não dá o bote certo. Ganha o Brasil. Deu. Vamos, 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 cara. Se manda pro ataque, time. Aí o Jô. Luiz Gustavo. Neymar. Protege Ney. Já viu o Jô. Lançamentaço pro Jô. É pra fazer Jô. O goleiro saiu. Ele bate pra fora. O Jô perde. O Jô perde a chance de ouro, mano. No mínimo ele tinha que ter acertado o alvo. Neymar lançou o Jô. Que bola. Que bola é agora, cara. É agora, Jô. Chegou. Tá livre. Oscar. Agora pra fazer. Oscar perdeu. No rebote. Lucas Moura tenta. Perde também. Perde também, mano. Eu não acredito. A bola foi desviada. Foi. Mas perdemos, cara. Quantas chances foram essas. E não foi desviada. Na verdade foi pra fora mesmo. É tiro de meta. O Brasil tá sendo eliminado da Copa do Mundo com... Nossa. Com uma falha bizonha nossa. Vai lá, Neymar. Domina, toca. Errado. Luiz Gustavo. Jô. Passa. Passa, Ney. É tua. No Marcelo. Agora pra fazer. Ele tava impedido. Eu não acredito. Vai acabar o jogo, hein. Oscar. Ganhou de cabeça o Ney. Dominou. Vamos lá. Vamos lá, Ney. Vamos. Acredita. Lança o Jô. Aí já forçamos. Aí já é desespero. Dois já crescem. O Brasil tá com dois. Marcando o Jô. Desarmou. Vai. Vai. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai. Sobra. É nossa. Briga, briga, briga. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. O goleiro sai também. O Jô tá com ela. Briga de cabeça. Toca pro Neymar. Tá com o gol aberto. A bola não chega pro Ney. Oscar ganha. Ainda tem mais uma chance pro Jô fazer. Defendeu. Aqui, Menorvi. Eu não acredito. Segue o Brasil no ataque. Bola esticada errada do Luiz Gustavo. Mano do céu. Esse jogo não acaba. Juizão tá dando emoção até o último segundo. Acaba o jogo. E o Egito bateu o País de Gales por 1x0, hein, mano? Com esse resultado, eu sei não. Eu acho que deu a gente. Não deu, né, cara? O País de Gales fez 6 pontos. O Egito ficou com 3. Inacreditável. Era só empatar, viado. Era só o empate pra gente ter a chance. Fim da competição, né, velho? Fim da competição. A gente foi eliminado realmente aqui no T-Reset. Quem sabe na próxima a gente acostuma um pouco mais com os controles do PES 2014. E olha quem foi campeã. A Inglaterra levou o segundo título deles. E a Argentina ficou lá em terceiro lugar. Mano, Venezuela ficou em quarto. Que doideira. Tamo junto sempre. E até a próxima. A gente conseguiu ser pior que o 7x1 de Brasil e Alemanha da vida real. Mas vai ter mais vezes que a gente vai jogar e uma hora a gente conquista esse hexa. Tamo junto.